Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para um Torneio Pauper que eu joguei na semana passada de Monoblack Reanimator. Mas é um Monoblack Reanimator que o foco não é bem reanimar as criaturas, apesar de que a gente tem 4 Exumar e 1 Dread Return, a carta nova justamente para fazer isso. Mas é um deck meio mid-range, que ele vai tentar controlar o jogo com remoções, com Monarca e tudo mais. E vai ter as reanimações para voltar as criaturas grandes do cemitério para o campo de batalha. Antes de eu continuar a deck tech, eu queria avisar que esse deck aqui, eu joguei com ele no Torneio Pauper da semana passada, como eu falei. E o deck não foi muito bem, tá? Eu acho que talvez o deck precise de transformações na lista para ele ficar um pouco melhor. Então já aviso de antemão que esse não é um deck que eu recomendo copiar a lista do jeito que está e sair jogando, porque ele não performou muito bem em alguns aspectos. Mas falando um pouco sobre a ideia de como que essa estratégia funciona, a gente tem ali o Troll, que é uma criatura com ciclar Pântano, o Horror, que pode ciclar e recebe mais 2 mais 1 quando a gente ciclar ou descartar uma carta, tem o Grunfang Mauler, que tem o ciclar Pântano por duas manas e é uma 5-5 com ameaçar. E quando entra no campo, tu pode colocar dois marcadores, mais um mais 1 na criatura alvo. Daí ela vai ganhar ameaçar até o final do turno, ou tu pode colocar nela mesma, daí vai ser uma 7-7 ameaçar preta, que não toma Snowfault. Daí são essas criaturas que ciclam, tem 4 Torne, e uma coisa interessante é que a gente tem Ritual Sombrio, então a gente vai poder fazer ou Ritual Sombrio exumar turno 1, voltando uma criatura, ou dá para fazer no turno 2, faz segundo terreno, Ritual Sombrio e faz Torne. Essas são as ideias do deck, apesar de que na prática acabou não funcionando tão bem assim. Daí a gente tem remoções, como Defile, que dá menos 1, menos 1 para cada Pântano, que a gente controla, a gente tem Ojuca e Barry Moore, que não são Pântanos, por isso só uma cópia, Castdown, Chainers, Fumes, e uma carta interessante, que é o Drawing Sorrow. Eu acho que essa carta ainda pode ver jogo em alguns decks, uma carta muito boa. Todas as criaturas recebem menos 2, menos 2 até o final do turno, e faz evidência 1, e 4 Snuff Out. Para ganhar vida tem Fangs, para descartar carta tem Duras, e para voltar as criaturas do cemitério para a mesa tem Azumar ou Dread Return, e dá para fazer elas no Hardcast também, por 6 manas, 5 manas, então tem essa possibilidade. 20 terrenos, 3 Barry Moore, 3 Bojuka, 13 Pântanos e uma Whitscottage, que é um Pântano que dá para ser buscado com o Troll. Eu acho que essa lista dá para utilizar ali umas 2 Bouncilandes para poder chegar nas 5, 6, 7 manas dessas criaturas. Daí no sideboard tem mais Duras, mais Édito, mais Ganho de Vida, mais Filmes, mais Drawing Sorrow, que dá menos 2 e menos 2, LDs, Unmake contra Kenko e Guardian, e 4 Unheal Spear Bomb contra o B-Terror e Monoblue Terror. Antes da gente ir para a gameplay, deixa eu dar um recado para vocês que aqui na Xandalar vocês podem comprar cartas, cartas do formato Pauper, eles têm um ótimo estoque de cartas do nosso formato, então confiram lá o site da Xandalar para vocês poderem comprar várias cartas ali para poder montar esse e outros decks do formato também. Lembrando que uma coisa importante é que se vocês forem pagar no Pix, tem 10% de desconto, então já fica um preço bem bacana, né? Então fica aí a dica, o link está na descrição para vocês poderem comprar lá as principais cartas do nosso formato Pauper, vocês vão achar por lá, beleza? Então vamos para a gameplay. Fala pessoal, vamos para a partida. Puts, por muito pouco eu não quipo essa mão aqui. Ah, sacanagem, né? Um terreno só. Isso aqui precisa de duas manas, né? Para ciclar, então complica muito. Vamos ligar aqui, né? Infelizmente. Ai, essa aqui está bem ruim. Será que eu me ligo a 5? Não, acho que eu quipo, coloco um pântano profundo. Projeto maromba. Nossa, estamos ligando a 4. Olha, mas eu vou falar, essa mão aqui, ela não... Não está muito melhor do que uma mão de 4 cartas média ali de algum deck do Pauper. Quero até... Eu comecei em abril, né? A academia. Eu quero até janeiro... Ter um tanquinho definido. Vai pedir muito, será? Estou fazendo duras agora. Chance alta de não achar nada. Tipo do Cariani? Não, até janeiro. Ah, vamos tirar o pre-ordem aqui. É um Tireless Tribe. É uma partida que é para ser boa. Mas... A gente vai precisar... Achar coisas. Repetucariana é boa, né? Puts, pior que aquela primeira mão aqui eu ganhava nesse jogo aqui já. Passar. Já comprou uma Ash Barrens. E aí, Sushbox. Beleza, boa noite. Se tivesse um Snuff Out... Ah, mas... Está muito lento aqui o deck do oponente aqui também, né? É que o problema é fludar também. Tipo assim, eu prefiro comprar uma Thorn do que ter um Snuff Out na mão nesse momento. Tranquilinho? Aí sim, hein? Qualquer criatura que eu ciclar aqui já poderia ser uma boa também, sabe? Está difícil. Vou achar um Pântano e não vou passar. Está difícil a parada. Uma ilha, passou. Está perfeito, né? Melhor que isso... Ah, GG. E GG, tá. É impossível perder. Nossa, tem mais. Tem mais. Tem nove bichos que cicla. Vou mostrar aqui. Tem o Horror também. Nove bichos que cicla. Não sei se é pouco. Mas tem nove. Ó, aqui eu já posso até fazer no Hardcast, né? Acho que é melhor fazer até no Hardcast do que... Vou fazer esse aqui. Eu já coloco o marcador na Thorn. Nossa, é muito forte esse bicho, Sushi. Muito bom, né? Dá para fazer turno 1 com esse deck, né? Por causa do Ritual Sombrio. Esse deck é interessante. Ele é um mid-range. Mas ele tem os começos muito explosivos de Ritual Sombrio, Exumar. A própria Thorn dá para fazer com o Ritual Sombrio também, turno 2. Então... Mas o 6-5 é violento mesmo. Eu gosto desse bicho. Apesar de que eu acho o Swamp Cycling dele muito pesado, duas manas. Mas eu acho que esse, tipo, backup 2 é muito bom para dar ameaçar e dois marcadores. Até para roubar a dianteira, roubar Monarca e tal. E é um bicho 7-7 ameaçar também, né? Se tu consegue fazer ele rápido. 2 Barrens. Eu vou abaixar uma... Starless Tribe aqui. Então, Fallout perfeito. É, assim. É o que eu falei, né? Quando a Thorn entrou, o jogo acabou. Eu até fiz errado. Agora, parando para pensar, fiz uma coisa bem errada ali. Que eu devia ter feito... Eu devia ter feito o Bojookabog antes da Thorn. Por causa da... Da lógica circular. Detalhezinho que pode fazer a diferença. É, como eu falei, aqui... A gente ganhou o jogo na Thorn, mas a gente ganhou o jogo mais ainda agora, né? Próximo turno já. Menos que tenha combo com o Fling, mas mesmo assim. Imagina. Paralel's Tribe. Side Out. Fling. Bom jeito. Tá. 1x0. Como eu falei, né? Essa é uma partida boa para o nosso deck. Partida bem boa. Aqui, contra Throne's Tribe, a gente coloca Edito. Colocar Um Make. Não, quer dizer... Duris. O Um Make eu acho meio pesado. Talvez dá para colocar umas duas em Hill. E aqui a gente vai tirar o Drawing Sorrow. Tirar Suffocate em Filmes. Eu não gosto muito de Fangs, apesar de ser uma boa ali para ganhar bastante vida e tal. Então a gente vai tirar Fangs. E a gente tem que colocar mais uma carta. Dá para ser Money Heal, né? Ver se tem alguma coisa que sai. Não, acho que é isso. Money Heal. Quatro Duras. Mais dois Duras. Mais um Chainers. E bora lá. Vamos ver como é que o deck se sai. Um deckzinho que eu estou testando pela primeira vez, mas eu gosto bastante dessa ideia. De deck e tudo mais. Um Pantan aqui. A gente tinha Thorn em turno 2, né? Então vou ter que me ligar. Essa mão estava quase perfeita. Essa mão a gente tem... Exumar turno 2. Eu acho que dá para equipar. Eu vou colocar um Horror para o fundo. E dessa vez... Muligou apenas a 6. Ilha. Ponder. Ok. Esse é um deck que ele vai ter muita Kentrip, né? Muito... Muita coisa para esculpir a mão, achar os terrenos para poder ter bastante counter. E aí, Jean? Boa noite. Como é que estamos? Olha aí, o Jean está mandando ver aí. Estamos bem, estamos bem. O Jean está com tudo. Só faz 3-1, 2-1. Bom demais. Aqui a gente começa de Pântano para fazer o Exumar turno 2. É um deck que tem tanto counter. Costumo usar a Kentrip nos primeiros turnos também, né? Beleza. Fez um Ed Invitation. Tom, me atrasou para o torneio hoje. Não, está de boa. Mas... Fez a mentoria comigo. E... Uma hora chegou ali o momento de... O momento de brilhar, né? Mandaram a lista? É, está brilhando, está brilhando. Mandaram a lista? Tem... Pera aí. Vou mandar. Já caiu a Araújo, beleza também. E... Meus decks. Mandaram a lista aí. Ales Tribe. É, aqui... Esse é um deck que a gente tem que sempre... Ter muita precaução, tá? A gente vai fazer o Chainers. Um deck que tem que ter... Todo cuidado é pouco. A gente vai exilar ali o cemitério. A gente faz o Chainers primeiro para tirar o... Tirar do cemitério o Tarlestribe, né? Até porque a gente tem... Exumar no deck, né? E está no turno 4. Não achou o terceiro land. Fez meio que no desespero. Assim, eu dou quase certeza que tem um Inside Out na mão, né? Já estava indo para combar no próximo turno. Acabou não dando certo. Mas, enfim. Assim, não achando terreno. A gente está comprando bem e tal. Acho que o jogo está bem encaminhado, que é o nosso favor. A gente está com um Clock bom. Pântana. Beleza. Aqui a gente vai... Bater e vai fazer a Thorn e vai passar. É, assim... Normalmente a Thorn, ela significa GG, tá? Na maioria das vezes, contra um deck combo, assim, que depende de... De criatura e tudo mais. A gente vai comprar muita carta. Não vai conseguir roubar o Monarca. A gente vai conseguir, eventualmente, ganhar. Me surpreenderia muito se não fosse isso que acontecesse. Estourou ali. Aqui a gente começa com durias, né? Que pode ter lógica circular. Ah, o Snowfault agora, né? Ficou melhor ainda. Talvez queira usar a lógica circular. Faltou Daisy Gush Probe. Melhoraria bastante. Não, Bande 2023. É que essas cartas não são só para o Tarlestribe, né? Cartas boas para outros decks que já são bons. Imaginei que tivesse a lógica para poder... Usar de... Counter. Aqui a gente vai descartar, né? Apesar do Madness, eu acho que nem dá para castar, né? Porque... Aqui, na verdade, a gente cicla primeiro para pegar a informação antes. Vai dar 1 mais 2 mais 1. Para uma carta. Vou fazer o édito. Não vejo necessidade de fazer o durias. Até porque... As cartas na mão... É, beleza. Então tá. Conseguimos vencer a primeira partida. É, não tinha necessidade de descartar nenhuma dessas duas cartas aqui. Realmente, ele tinha o combo na mão, mas a gente achou as remoções, né? Porque Monoblack é o melhor deck para matar... O Tarlestribe, né? O B... O B-Terror... Qualquer deck com Snuff Out, édito e Cast Down vai ser muito bom contra a Tarlestribe. É, normalmente esse que eu... Esse é o tipo de deck que o Tarlestribe tem muita dificuldade. Porque eu acho que é um bom deck contra Boros, contra UR, Scred... Apesar de que tem os counters, né? Mas, enfim. Então tá. Essa foi a primeira partida. Vamos seguir.